vai me levar aí quando jéssica falou falei pode gravar vídeo lá eu vou dizer que e o que eu vou chamar aí eu vou ligar agora e vou dizer assim minha mãe falou que mãe aquele mafeão tal dá pra você ir na próxima semana eu tô vendo a sua filha que ela te limar do rolê aí ó não porque a gente chegou aqui morrendo de fome né acabamos de chegar e aí eu não sei hoje a gente vai comer aí nós chamamos ela para ir junto agora ela tá dizendo minha mãe né aí ela tá dizendo para ele para dizer que eu disse que que não é para ir lá de mole dizer que mãe não pode não rolê é mole não é não viu ele viu me pegar com meu carro minha vida olha aí gostei do bom e essa tatuagem aqui olha aí você vai dirigindo vou dirigindo para mim cansado né fechou vou pegar as malas aqui vou pegar as malas pera aí tá vendo tá vendo ela veio ela mesmo e aí dona lindy sua filha queria te limar e a culpa não foi minha rapaz isso aqui era o que eu mais temi ó e aí e aí norinha e sogrinha ele faz a campanha dele o marketing dele ele meu vereador não quero agonia galera galera você não tem noção rapaz você não tem noção e aí e aí e aí e aí chegou meu bebezão grandão você vai voltar em quem filho e aí eu sim não vou só voltar e vou acariciar máquina para sentir a emoção e vibração do amor ae 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Ai gente, muito feliz, muito obrigada de estar todos vocês Sinceramente, vocês são os melhores do mundo, sério Meus seguidores são os melhores do mundo, não tem pra ninguém, tá? Vocês são demais, real, me ajudam em tudo, me incentivam, me apoiam Me mandam tantas mensagens lindas, sério Amo vocês demais, muito obrigada por tudo Ai gente, eu tô tão feliz, olha que estou na minha casinha Meu Deus, tava morrendo de saudade, hoje fez maior solzão aqui E eu tô assim, toda descabelada, porque aproveitei, né? Fui logo pra piscina com a Paula, a gente ficou quase o dia todo na piscina A gente fez uma coisa, por isso que eu demorei de aparecer aqui hoje, né? Eu tava mais com ele mesmo, aproveitando um pouquinho, curtindo Que eu tava morrendo de saudade, né? Tava matando a saudade Aí ele dormiu nesse instante Inclusive já vou chamar ele daqui a pouco, porque senão não dorme hoje Se bem que se ele não quiser dormir também hoje É bom que eu fico a madrugada toda Matando a saudade Vou acordar ele, porque eu já tô com saudade mesmo, viu? Dormiu demais